A CIDA DE ATAI URENÁ 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 O CANTO VOU CERTA FUGÍ SE JÚRI PEDE IN CRISTOS MÁ E PÃO DAI TÉS COMPÉDI E PÉTURIZE TÉS COMPÉDI E PÉTURIZE TÉS COMPÉDI E PÉTURIZE TÉS COMPÉDI A CIDA DÉS COMPÉDI SIVA MEJTANATA SVOBODA BĂŽGADIA SVOBODNA ... ... ... ... 187 anos mais sunk Música 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 Amém, amém, amém. E aí E o rei de montanagem, a ferim de confinção, a ferim de dança, a ferim de dança, a ferim de dança. 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 A ferim de dança. Tchau! Amém. 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 Como é que eu sou um pai, eu sou um pai, que eu sou um pai, eu sou um pai, minha família é um pai, meu pai, sua mãe é um pai, um pai é um pai, um pai, mas é um pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.